Salve, salve família linda, empreendedor raiz na voz, RGL Tabacaria e conveniência na sua telinha, tá bom? Vamos ver como é que tá a rua aqui hoje, ó o nosso tapetão lindo, ver como é que tá a rua hoje. Já tá um pouquinho movimentada, mas hoje eu vou fechar mais cedo que meu bebê tá um pouquinho resfriado. Então hoje o vídeo vai ser um pouquinho, ó, um pouquinho de atacado, tem que melhorar a iluminação ali de cima. Mas vamos lá, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, hoje eu vou passar a gravar vídeos agora falando de cada produto aqui que a gente tá vendendo aqui na loja, que tá vendendo bastante, tá? Um produto que tá dando uma margem de lucro bem legal aqui na distribuidora é esse gás aqui, tá? Que eu já deixei ele aqui até separado pra eu tá mostrando pra vocês, desculpa aí o barulho. Esse daqui tá, no meu fornecedor tá saindo por R$9,98, tô vendendo ele a R$20 aqui pra vender rápido, tá bom, aqui na loja. E tá vendendo muito rápido, família. E recarga também, nós estamos fazendo recarga aqui por R$2, tá? Então a recarga aqui de R$2 tá vendendo muito, tá muito interessante, tá? Mas o recorde de venda mesmo que eu vou mostrar pra vocês é essa marca aqui, tá? Essa marca aqui é recorde de venda, porém ela é bem mais cara. Eu vendo essa lata aqui a R$30 e essa lata aqui eu vendo a R$20, tá? A minha margem de lucro praticamente é igual vendendo os dois, tá? Mas porque eu optei por ser igual, porque esse daqui era pra eu tá lucrando bem mais, com certeza. Então... É só pra girar mais rápido, tá, família? É o meu jeito de trabalhar, tá? Posso tá errado, não quero ensinar errado pra vocês, mas esse aqui é o meu jeito de trabalhar, é o jeito que funciona bastante, tá? Eu vendo muito mais aquele ali do que esse aqui pelo fato daquele ser R$20. Outra coisa que não sei se vocês sabem, não sei se a galera sabe, é esse outro modelo aqui também, tá? Que a gente tem. Mas esse daqui já é o modelo pra fugareiro, tá? Pra quem vai acampar, vai pescar, fazer algo do tipo. Tem aquele fugareirozinho. Esse daqui também serve bastante, tá? Então hoje a gente vai falar aqui do gás butano, que são esses gases aqui pra poder tá fazendo a recarga de isqueiro aí. Recarga de maçarico, tá ok? E assim ó, R$2 você faz uma recarga, dependendo do modelo do isqueiro. Se for um isqueiro grande igual aquele ali eu cobro R$3. Aquele outro ali também eu cobro R$2,50, tá? Aquele ali eu cobro R$2,50. Esses tradicionais pequenininhos assim eu cobro R$2, tá ok? Então assim ó, ótimo produto pra você tá faturando aí na sua distribuidora fazendo recarga de isqueiro. Ótima dica aí pra você no vídeo de hoje, ok? Então familiar, na minha lista de fornecedores você também encontra esses produtos aqui. Esse daqui você encontra a R$9,98. Esse você encontra a R$15. Esse você encontra a R$12, tá bom? Esse daqui tem um preço muito melhor. Mas esse daqui eu comprei numa promoção na quantidade. Se você tiver poder de compra, você vai tá conseguindo um preço muito bom. Ó a cachorrada lá fora vacilando. Então vamos pra cima. Vamos faturar. Vamos ganhar dinheiro. E fique aí atento pra mais dicas aí sobre tabacaria no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.